No vídeo de hoje eu vou fazer um top 3 melhores Addams de anime da atualidade Lembrando, na minha opinião, então se você tiver uma diferente já vai fazer na listinha E bora pro vídeo, porque o vídeo tá muito massa Em terceiro lugar eu coloco a Addams Animes YT do Tails, galera Se é uma Addams bem legal e uma Addams que eu acho muito bonitinha Porque ela é cartunesca, e todo mundo sabe que eu amo Addams cartunesca E essa Addams tem muitos modos, tipo muitos modos mesmo Eu chuto que deve ter uns mais de 50 modos Então, muito mais de 50 modos O legal dessa Addams é as fusões, que nem tem várias fusões Que é Chase Oman com Kagune de Gol Anos com Rimuru e Hine Sharingan Saitama com Rimuru Barinhon com estilo superior E muito mais Essa Addams é bem tranquila de se jogar Até porque todos os modos são por crafting Ou seja, é bem facinho Você vem aqui e derrota o NPC E esse NPC te dropa as coisas pra craftar E algum deles dão modos, que nem acabei de ganhar o Deus Otsutsuki Fora que você já vem com a sua luck inicial Então isso é muito massa Ha! Peguei o Rimuru, um dos melhores E também pode encontrar coisas pelo mapa que te ajuda na sua jornada E também você pode encontrar esse vendedor Ele vende várias coisas, tipo essas luck blocks que podem te ajudar na sua jornada Bom, é uma Addams simples, fácil, legal e bonita E o porquê eu coloco ela em terceiro lugar? Porque infelizmente ela tem alguns bugs E esses bugzinhos é um pouco chato pra quem joga PVP Qual é esses bugs? Aqui no Minecraft você tem a resistência 5 Ou seja, você é invencível Porque resistência 5 você não perde vida Então isso acaba sendo um pouco chato pra quem tira PVP Porém é muito fácil arrumar esse bug É só você ir na password River, for na Functions e diminuir a resistência Você tem que colocar a resistência 3 pra no Minecraft ficar 4 Porque na programação é sempre um número menor do que no Minecraft É assim que funciona, Crazy Tutorials E agora eu vou mostrar um PVP da Adam Aqui eu arrumei já a resistência Como você pode estar vendo a resistência 4 E eu e meu amigo Valt vamos tirar um PVP Você está pronto, Valt? Já nasci pronto Nossa, Valt e Craft já entrou no combo Galera, mas é um PVP bem balanceado, véi E aí, Valt, está perdendo vida aí? Não Já perdi 3 barras 3 barras? E você? Nenhuma ainda Nenhuma? Você não está me acertando? Para eu perder barras você tem que me acertar, né, véi? Eu perdi umas 6 Nossa, mas quantos anos eu não tenho? 8 Não sei Já era, Valt e Craft? Não, já era não Nossa, Valt e Craft, meu Deus É? Já era, Valt, já era, Valt 3 barras? Já era, agora não tem jeito, mano Tem, tem sim Eu sou o protagonista Ah, tá Você é protagonista? Eu também sou, né, mano Naruto e Goku E bom, aqui o Goku se deu melhor Bora para o top 2 Em segundo lugar eu coloco a minha Adam A Anime is Crazy Eu não estou colocando aqui porque a minha Adam não Mas é porque eu acho ela bem legal Diferente da Adam do Tails Ela não é tão completa Porque ela não tem tantos modos assim Mas o porquê eu coloco ela em segundo lugar? Porque a minha Adam não tem bug Sim, eu fiz uma Adam sem bug Sou muito bom, né, mano? E para jogar a minha Adam é muito fácil Você tem que derrotar o Crazy Uchiha Que ele te dropa o menu Com esse menu você pode escolher Naruto Que tem Ryuga e Uchiha Nanatsu no Taizai Que tem Demônio, Fada e Deusa E Dragon Ball Z Que tem Sayajin Eu recomendo a Dragon Ball Que é mais forte de início E nisso você ganha o cabelo Sayajin E a minha Adam é bem fácil também Porque todos os modos são craftáveis Então é bem GG É só você derrotar o mob e fazer o craft O Crazy Ryuga ele é um mercador Então ele te ajuda vendendo vários itens Como espadas E no próximo update ele vai vender Lucky Blocks também Então é bem GG Os três modos mais fortes da Adam É o Rimuru Que tem 12 de força O Anos Que tem 14 de força E a Medaka Que tem 16 É, ela é muito forte A minha Adam eu fiz para ter um PVP muito balanceado Então agora eu vou mostrar aqui para vocês É um PVP muito massa Tá eu e o Valtcraft aqui Eu vou de Barion E ele vai de Rei Demônio Ambos são bem parecidos Força 8 Fala aí Valt É, o meu tá com força 8 também E obviamente eu vou ganhar né Então vai 1, 2, 3 E valendo Beleza rapaziada Esqueci galera Minha Adam tem que jogar PVP com espada Porque os modos tem regen Vamos Valt Vambora Tá, agora o Valt já tá tomando É um PVP bem equilibrado Pode ver que ele tá tomando combo E ainda não foi de vala É Porque eu também sou melhor né Por isso que eu não morri ainda Ah, entendeu então Valt Esse é o melhor É, o Valt é o melhor de todos Graças a Deus pai Bom Valt melhor do mundo E aqui deu o Barion Só essa textura aqui Que tá meio bugada É o único bug aqui Da minha Adam Mas eu vou arrumar ela para vocês Em primeiro lugar eu coloco A melhor Adam de animes Até porque tá em primeiro né Não pode faltar Animes Universe Supremo Black A Adam do Yu-Gi-Luke É uma anime Universe Conjunção do grupo Por isso que é Black Bom, vocês entenderam Eu também ajudei na criação E eu vou mostrar aqui para vocês Bom, primeiramente você começa com algumas luck Que é essa de roupa Legal Peguei uma roupa de Tokyo Ghoul O seu modo E eu não peguei nenhum Você pode ter azar também A sua espada Também nenhum Tô muito azarado E o seu stand Vai, vai vir um Vai vir um Legal Veio ruim Mas tá Eu tenho um stand pelo menos E tem esse menu aqui Que te mostra o drop As raridades do drop E também é uma loja Que você pode comprar Muita mana Com dinheiro que você consegue Derrotando o boss Tem esse NPC Que é o Porcão E o Guilu Ele vende várias coisas Que pode te ajudar Seja esse TP Seja seu stand E também várias luck blocks Então é bem GG jogar essa Adam E mais uma vez É uma Adam Onde tudo é craftável Sim Tudo é craftável Galera E de todas as Adams Essa daqui É a mais completa Porque tipo Tem muitas espadas Tem alguns stands E tem muitos modos Tipo muitos modos mesmo Eu chuto que aqui Tem mais de 100 modos Fora que também Tem muitas fusões Então isso é muito legal Tipo esse modo protagonista Onde é a junção Do Kaneki Saitama Instinto superior Do Rimuru E eu acho que Daquele olho ali Eu não sei de quem é não Bom É isso E também tem o modo antagonista Que é o Frieza Tem o Rinegan Bom Tem as coisas do Alphorone O Garou Muitas coisas Como eu falei Derrotando o boss Você consegue pegar O cartaz dele E o seu dinheiro aumenta Aí você vai comprando Suas energias Que nem eu tô comprando Nesse exato momento Então acaba sendo Uma Adam bem fácil E bem GG Essa é uma Adam Onde não tem muitos bugs Então isso é bem legal E o PVP É bem equilibrado O mais legal de tudo É que tem os modos dos Blacks Tipo o meu modo aqui Que é o do Homem-Aranha E tem o modo do Inê Que é a roupinha do Inê Então isso é muito massa Eu não vou conseguir mostrar O PVP dessa Adam Porque infelizmente Meu amigo Valtcraft Teve que dar uma saída Mas esse daqui É o meu top 3 melhores Melhores Adam de anime Bom rapaziada E esse daqui foi o meu top 3 Melhores Adam de anime Para Minecraft Pocket Edition E Padrock Mas o daqui é da atualidade Então pode ser Que daqui a alguns meses Pode mudar Ou tipo Minecraft atualizar E alguma Adam Ficar bugada Mas se vocês quiserem Eu posso refazer outro top Até porque eu gosto muito De ficar fazendo esses top E vocês também gostam bastante Lembrando Todas as Adams Vai estar aqui no comentário fixado Caso você queira baixar Conhecer o canal do criador E etc Então passem lá Beleza que vocês vão estar Ajudando demais o criador E bom Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Deixa o like Que assim você vai estar Me ajudando Para mais produções de vídeo E se você tem um top diferente Como eu já falei Comenta aí Porque o comentário de vocês Também é muito importante Para engajar o vídeo Então é isso Vamos parar de encher o saco É nóis Até o próximo vídeo Porque aqui tem dois vídeos por dia E tamo junto Um forte abraço E é nóis Falou galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau.